É amor, é paixão O gosto doce do seu beijo Não consigo arrancar do meu peito Tato em mim, agora amor não tem mais jeito Na primeira vez que eu te vi fiquei daquele jeito Coração falou bem alto dentro do meu peito Essa é a minha chance de se entregar Sei que você mora longe, mas não tem outra saída Você entrou de vez e dominou a minha vida Vou até o fim do mundo pra te encontrar Vamos viver essa paixão a vida inteira, pode apostar É só me dar a sua mão e vem comigo pra gente sonhar É amor, é paixão, é desejo Só de te olhar posso sentir o gosto doce do seu beijo Não consigo arrancar do meu peito Tato em mim, agora amor não tem mais jeito É amor, é paixão, é desejo Só de te olhar posso sentir o gosto doce do seu beijo Não consigo arrancar do meu peito Tato em mim, agora amor não tem mais jeito Vamos viver essa paixão a vida inteira, pode apostar Tato em mim, agora amor não tem mais jeito É amor, é paixão, é desejo É amor, é paixão, é desejo Só de te olhar posso sentir o gosto doce do seu beijo Não consigo arrancar do meu peito Tato em mim, agora amor não tem mais jeito Não tem mais jeito Não tem mais jeito Valeu moçada!